Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Yasmin e eu estou aqui para te fazer uma pergunta. Você já ouviu falar no IEF Sul de Minas, mas ainda não conhece ele muito bem ou tem curiosidade de conhecer? Então você vai conhecer agora. Eu estudo aqui, atualmente eu faço o terceiro ano do ensino médio junto com o curso de informática e nesse vídeo eu vou te mostrar um pouquinho do campus e os cursos que ele tem a te oferecer. Então se você ficou curioso, vem comigo. O campus Poços de Caldas conta com excelentes e agradáveis ambientes, sendo eles laboratórios de informática, salas de aula bem estruturadas, auditório para palestras e reuniões, refeitório para os alunos terem as suas refeições, um grande ginásio para os jovens praticarem esportes e assistirem a jogos e uma incrível e impecável biblioteca que possui áreas com diversos computadores, mesas para estudo, quadros decorativos pintados pelos próprios estudantes e, principalmente, uma grande diversidade de livros a serem lidos, além de uma linda vista voltada para o ambiente externo do campus. Aqui você tem a oportunidade de realizar cursos técnicos integrados ao ensino médio, como informática, eletroeletrônica ou administração, cursos superiores, os quais incluem engenharia de computação, ciências biológicas, geografia, letras, administração e gestão ambiental ou comercial, além dos técnicos subsequentes e pós-graduações. E aí, gostou? Sentiu vontade de estudar aqui? Tenho certeza que sim, hein? Então, para mais informações, entre no nosso site ou no nosso Instagram. Um abraço e tchau!